O Tarnequerino Basto O Tarnequerino Basto Sem beber ninguém não sai Tinha um menino na venda Foi saindo ali do meio Pinga força eu não bebo Falou mesmo sem receio Querino deu uma risada Vai beber menino feio Homem de barba na cara Tenho cortado o terreiro Barba na cara eu não tenho Os meus atos eu determino Eu não tenho pai nem mãe Nem sei qual é o meu destino Mas eu tenho educação Apesar de ser menino Venha ter rei ou cortar Se tu for homem querino Pela guascada do rei ou Com uma bala ele encontrou Querino puxou o revólver Mas sua força acabou Querino deu quatro vorta Caiu no chão e falou Me perdoe rapaziada Que o menino me matou